E aí brothers, tranquilidade rapaziada, seguinte mano, é isso mesmo véi, eu fiquei muito rico e acabei conseguindo comprar o meu primeiro carro super esportivo rapaziada, cê tá doido? Bom, pra quem não tá entendendo nada, voltei pro GTRP e é o seguinte, vocês sempre viam eu numa cidade lá e perrecando pra conseguir dinheiro e vai daqui e vai dali e trampa de mecânico e trampa disso e trampa daquilo Agora rapaziada, a gente tá com a nossa cidade aqui no RP, que é a Hunters RJ, mano pensa num servidor da hora E é o seguinte, mano, eu já trabalhei muito aqui nesse servidor, eu não tava filmando muito pra vocês, por quê rapaziada? Não sei também, eu tava jogando mais em off, então agora eu resolvi filmar pra vocês, gravar pra vocês, agora que já tem uma graninha boa, eu posso fazer uns conteúdinhos melhores Então é o seguinte rapaziada, joguei bastante, trabalhei bastante e até que enfim consegui conquistar o meu carro super esportivo É rapaziada, é no jogo isso que eu tô falando, tá? Ainda não chegou a hora do carro super esportivo na vida real, mas quem sabe, quem sabe não dá pra chegar aí né Então é o seguinte rapaziada, vamos lá, vamos mostrar pra vocês aqui a minha nave nova Pois bem rapaziada, agora que vocês já estão vendo aí a minha nave nova, vamos mostrar pra vocês, vamos sair do carro aqui e vamos mostrar certinho pra vocês Se liga só rapaziada, essa aqui é a minha nova nave, uma Lamborghini moleque, eu comprei uma Lamborghini aqui no servidor, é muito top mano Tipo, eu não andei muito com ela ainda, mas essa aqui é a minha Lamborghini e a gente vai dar uma modificada nela agora rapaziada Se liga só, que bagulho louco, pega a visão, vamos entrar nela pra vocês verem dentro agora rapaziada Se liga a visão dessa interna rapaziada, tudo em Alcântara, os bancão, nossa louco demais mano, louco demais É o seguinte, o GTA RP, pra quem não conhece, nunca viu o jogo, você tem que trabalhar, você tem que viver a vida como se fosse uma vida real, tá ligado Então tipo, quando a gente, o que eu posso dizer, quando a gente consegue conquistar assim, é da hora, parece que a gente tá conquistando real mesmo, tá ligado Então vamos rapaziada, vamos lá pra oficina, lembrando que tem que colocar o cinto, tem que fazer tudo certinho, porque senão vocês estão ligados Vocês gostam dessa visão, vocês gostam da outra? Não sei rapaziada, vamos andar nessa visão um pouquinho pra vocês verem Eu não sei dirigir muito nessa visão aqui não, mas vamos andar um pouquinho nessa visão pra vocês darem uma olhada E depois eu mudo, mano, esse carro aqui é muito cabuloso, a gente vai tunar esse carro, vamos deixar ele bem top, bem com a minha cara mesmo Porque assim ele tá originalzão né mano, vamos lá dar uma mexidão nesse carro, vou falar pra vocês Você tá doido, ai meu Deus do céu, tem que tomar cuidado que ele é muito baixo, às vezes pode pegar embaixo né Vamos de boa Era pra ir de boa né, ainda bem que a gente tá indo pra oficina Vamos ver se estragou alguma coisa, não, ainda bem que não estragou, você deve ter ralado o front leap né Bora pra oficina, rapaziada, sim, eu vou usar o mapa, porque eu sou perdido aqui ainda, vou usar o mapa senão eu não consigo chegar Não sei o que acontece rapaziada, eu posso jogar esse jogo aqui 50 vezes no dia, eu não vou saber chegar na onde eu quero chegar Ai Jesus, tem que ir devagar, aqui a oficina, tá do lado já da oficina, do lado Que estouro Rapaziada, eu tô jogando num horário aqui que não tem muita gente Mas normalmente a cidade aqui é lotada mano, o bagulho é da hora demais Vamos lá, vamos tunar esse carro, vamos começar pela cor, que eu não tô gostando dessa cor Ah, pra vocês que estão vendo aí que eu tô conseguindo mexer na, mexer aqui na cor do carro e tal É porque eu sou setado rapaziada, como mecânico aqui Então eu posso, eu posso modificar aqui né mano Ó, vamos mudar a cor aqui, colocar uma corzinha, um vermelho perolado Nossa, nervoso esse vermelho aí velho Vamos também rapaziada aqui, mudar o motor, vamos fazer um remap no motor Pô, estágio 4, no bagulho né Estágio 4, vamos mudar os freios também Porque se tem motor, tem que ter freio né mano Vamos mudar aqui a transmissão, vamos fazer um remap no câmbio também E a suspensão, o mais importante, vamos mudar aquela baixada no bicho né mano Lamborghini Zona tá ficando bandido hein, tá ficando da hora Ah, e uma coisa também, a gente faz todas essas remap, a gente tem que adicionar o turbo Senão não fica completo né rapaziada Essa cor tá da hora, só que tá com isso filme parece Eu vou tirar o isso filme dela Não, eu tava sem isso filme já E aí, com isso filme ou sem? Eu acho que eu vou deixar sem, vou deixar sem porque é legal sem Eu queria mudar a cor da interna, porém eu não vou mudar a cor da interna hoje Eu vou mudar depois, vamos pôr um xenão nela também pra ficar com os olhos azuis Aí ó, ficou top rapaziada, top demais Vamos pagar, não é porque eu sou mecânico que eu não vou pagar Então eu vou pagar aqui certinho, tá não ter problema né mano E aí, o que vocês acharam da minha nova Lamborghini rapaziada? Olha isso que loucura Ficou muito pancada mano, cê tá maluco E uma novidade também dessa nossa cidade aqui no GTRP É que nós temos suspensão a ar Sim rapaziada, suspensão a ar Agora se liga como é que vai ficar a nossa Lambo Ó, vem aqui ó Vou dar só aquele grauzinho Aí ó, só aquele grauzinho Ficou bandido demais tio, cê tá maluco véi A oficina aqui não é de ninguém ainda, tá ligado? Então eu estou pensando em comprar essa oficina pra gente fazer os nossos conteúdos aqui De oficina também, já não basta na vida real Vamos fazer conteúdo de oficina também aqui no GTRP né mano É uma coisa que eu gosto, eu gosto de carro Sou apaixonado por carro rapaziada Vocês sabem que eu gosto muito de carro É, pra quem me pergunta Ah Miguel, cadê os outros conteúdos que você gravava Rapaziada, eu gosto de carro mano Eu vou fazer conteúdo que eu gosto a partir de hoje A partir de, na verdade não a partir de hoje Eu já estou fazendo né Conteúdo que eu gosto porque Não adianta a gente fazer alguma coisa que a gente não gosta Ah, pra combinar com o título desse vídeo né mano Se liga só a roupinha do meu personagem Ó, chama Daquele jeitão Bem boy Tá ligado? Ó, bem boy pra combinar né Então, vamos aí, vamos dar aquele rolê pela cidade Já vou adiantando que não vai ter muita gente Porque agora são, são bem tarde aqui já Vamos pôr aqui, vamos ver quantas pessoas tem T barra status Acho que é isso Rapaz, tem 74 jogadores viu moço Vamos ver onde que o povo tá Nossa, ficou muito forte rapaziada do céu Olha isso, olha isso Meu Deus Meu Deus Ai ficou muito, meu Jesus amado Ficou muito forte Só que esse carro tá muito baixo rapaziada Quando tá muito baixo assim É só pra dar uma desfilada né Vamos ver começar a pegar a roda ali na caixa de roda Vai virar uma função Vai ficar ruim Ó, gente A gente vai fazer uma coisa aqui Que eu não gosto muito não Mas vamos passar aqui rapaziada Vocês sabem que o intuito do meu vídeo não Não é esses né Mas tem algumas favelas aqui E tem alguns youtubers que gravam aqui também Então essa favela aqui ó Não sei de quem que é rapaziada Essa aqui eu não sei de quem que é Tem várias favelas Eu não sei certinho Tipo assim Ah, a favela do Badá A favela do Thiago Não sei, tá ligado Ó, tem até um táxi aqui ó Será que esse cara quer entrar na favela? Não sei Não tem ninguém cuidando né É isso aí mano Favela bem grande Daora demais ó Vou mostrar pra vocês por fora Vocês já devem conhecer Mas eu particularmente Eu não venho muito pra esses lados Eu fico mais pro outro lado lá da cidade Fico mais lá perto da oficina Perto da loja de carro e tal E eu tô pensando rapaziada Deremente assim Comprar a oficina Não sei O que vocês acham? Comprar a oficina pra trazer alguns videozinhos pra vocês ou não? E uma casa Uma casa também seria daora né rapaziada Ó, tem que colocar os cintos Senão Você já viu né Vou mostrar pra vocês direito A oficina como é que é aqui É bem bonitona E dá pra gente fazer os conteúdos né mano Rebaixar os nossos carros Trabalhar na oficina Mostrar como é trabalhar na oficina no GTA Ó Aqui ó É a frente da oficina Bem bonito né Bem top E aqui é a parte interna da oficina Onde fica os carros aqui Que estão prontos Ou aguardando o reparo Aqui é onde a gente faz os reparos A gente faz as tunagens Né E aqui a gente tem a nossa parte de caminhão Que faz a descarga né O descarregamento Eu acho que é assim que fala Das peças aqui da oficina Aqui também rapaziada A gente tem o nosso escritório Nosso escritório Já tô contando que vai ser meu já Essa oficina Quem sabe Eu não posso comprar A oficina aqui do GTA né mano Vamos subir lá no escritório Pra gente dar uma olhada Como é que é lá Ó Bem legal a oficina Sonho da minha vida rapaziada Tem uma oficina dessa aqui Tipo real mesmo sabe Na vida mesmo Ó o banheirão Que louco Que louco Que oficina que vocês já foram Que assim mano Acho que nem um concessionário Pra falar real Esse aqui é o nosso estoque Nosso estoque vai ser nosso né Já tô contando já E aqui é o escritório rapaziada Muito da hora Olha que escritório lindo Meu sonho ter uma oficina dessa Na vida real Um dia vocês vão ver Vocês vão ver o que eu tô falando Vamos mexer só com o carro importado Esse trancado não vão trancar Porque tem alguns engraçadinhos Que entram aqui E podem roubar nosso carro né Aqui rapaziada Tem o nosso depósito O nosso depósito Aqui tem o depósito de peças E aqui tem um cliquezinho De quem é mecânico né Pode tá tirando os carros da mecânica Olha esse carro aqui mano Vocês sabem que eu sou louco em carro antigo Sou tarado em carro antigo E esse aqui é o meu carro Da oficina Então a gente vai fazer uma coisa nele Vamos tunar ele também Porque né Vamos andar com Do jeito que tá Do jeito que tá já tá muito lindo Preto fosco Tá bonitão Lindo demais Porém eu quero fazer diferenciado Ó minha Lamborghini já tá ali Antes de que vocês falem alguma coisa Eu já sou setado como mecânico rapaziada Eu só ainda não sou o dono da mecânica Ainda tá Ainda Vamos ver se eu consigo comprar essa mecânica Essa semana E vou trazer videozinho pra vocês É lógico né rapaziada Então estamos escolhendo as para-choquinhas aqui Já escolhi o para-choque dianteiro Vamos escolher o para-choque traseiro Será que tem alguma coisa pra mudar? Não tem coisa pra mudar Na parte do aerofólio Tipo né Tem essas paradas Ou fechado ou aberto Eu particularmente gosto De aberto Caçambinha bonitinha e tal E o mais legal galera também É o capô A gente pode colocar blower né Se a gente quiser Tem dois modelos Tem assim também Só que eu gosto do capô liso rapaziada Então eu vou deixar ele padrão mesmo Não vou mexer nisso Vou mexer na... Opa aqui não Vou mexer também no motor Vou deixar ela com o motor forte Vamos deixar um level 4 no motor Não adianta ter motor Tem que ter freio também Vamos deixar o freio top Vamos fazer aqui a caixa de transmissão Que é o câmbio Vamos fazer o remap no câmbio Suspensão rapaziada Vamos pôr a 4 aqui Que ela dá uma baixadinha a mais Nossa já gostei Precisa nem usar suspensão a ar Nesse carro aqui viu Se nem usar suspensão a ar Aí rapaziada O que a gente vai mudar aqui A gente vai mudar a cor Eu quero uma caminhonete dessa Real mesmo Eu quero ela amarela Então a gente vai vir aqui no amarelo Vamos pegar aqui Olha só que coisa mais linda Amarelona Essa é a cor rapaziada Essa é a cor do sucesso Esquece Você é louco Ficou bonito demais Ó a suspensão Já vimos aqui Que não vai poder ser Essa número 4 Vamos pôr o número 2 Pra não ficar tão baixa Baixa Porque tá aparecendo a roda em cima Aí ó Número 2 Suado Troco as rodas ou não troco Rapaziada Vou trocar né mano Vamos escolher umas rodas cabulosas aqui Eu acho que vai ser essa aqui Viu galera Os bancos rapaziada Será que coloca esses bancos concha Porque ela tá forte né Compensaria pôr um banco concha nela assim Assim Vou deixar assim Já escolhi aqui os bancos Coloquei o bancão concha Cabuloso Ficou massa demais Já tá rebaixadona Já tá do jeito que eu gosto Tá ligado Só tá meio suja mano Não sei Será que tem algum lugar pra lavar aqui Olha isso Olha isso Como é que ficou nossa caminhonete Rapaziada Vocês curtiram? Ó o Wi-Fi Drift Viu? Tração traseira Boa Ó Cê tá maluco Véi Tração traseira Opa Chegou alguém Vamos dar um rolê com essa caminhonetona aqui Já mostrei pra vocês que Que o pai domina das Das tunagens né Vai ter que acabar levantando um pouquinho esse carro Porque tá pegando um pouco da roda na caixa de roda Então vamos dar uma levantadinha Só pra não ficar pegando Top Nossa Ficou forte né rapaziada Que é muito cabuloso Cês tão vendo que eu gosto mais de carro antigo Do que de carro novo né rapaziada Pra vocês verem que eu deixei a minha Lamborghini lá Pra andar com a caminhonetona velha É bonita né mano É bonita demais Eu sou fã E até a boa de andar também é forte E... Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus E eu acho que eu vou fazer uma loucura Ai meu Deus O que que eu tô fazendo velho Tô doido E eu acho que eu vou fazer uma loucura Aqui daqui uns dias viu Tô pensando em gastar uma grana aqui Com carros VIP Sim eu vou comprar o VIP aqui E vou comprar alguns carros Tô nem aí Meu... Olha já tem uma maninha aqui na praça Hoje rapaziada Tá um horário tipo meio ruim assim sabe Não tá num horário bom De tá jogando Mesmo não ser num horário bom Tem bastante gente ó Olha lá o tanto de gente que tem A pracinha Antars RJ Fazer uma graça aqui Nossa que... O que tá acontecendo? Será que é a reunião rapaziada? Acho que é a reunião hein Acho que é a reunião ali É tem um... Tem um staff cuidando ali Então é isso aí Vou partir pra oficina de novo Vamos guardar a caminhonete Meu Jesus Vamos guardar a caminhonete E vamos guardar a nossa Lamborghini também né Eu acabei de descobrir que eu tava sem cinto Acabei de colocar o cinto aqui Porque eu tava vendo o mapa aqui Não tava enxergando o mapa Falei o que tá acontecendo Era o cinto Então vamos... Acabei de pôr o cinto aqui Pra não dar ruim né Bom rapaziada Caminhonetona guardada Agora vamos pegar aqui a nossa Lambo Vamos guardar a nossa Lamborghini agora Vamos dar um olê Ih rapaziada Vamos ver se amanhã eu consigo comprar a oficina né mano Tô louco pra comprar essa oficina aqui pra mim trabalhar nela Trabalhar de mecânico Vamos ver o que que vai dar Bom é isso aí rapaziada Comprei meu carro super esportivo Já tunei ele aqui Já pintei de vermelho Ficou louco demais mano Curti muito Muito, muito, muito Então é isso aí Vamos lá guardar ele Ai Jesus amado Ele é muito forte mano Muito forte rapaziada Não é brincadeira não O carro é muito forte mesmo Nossa Ai meu Deus Nossa Guardar aqui a nave Tirar o cinto Sair Ué eu sou meio besta Ao invés de desviar da cancela Quero pular cancela Deixa eu De boa Só tenho esse Vamos guardar meu carrinho E é isso Carro guardado Então é isso rapaziada Obrigado por ter assistido até aqui Tamo junto demais E até o próximo vídeo hein Aguardem E já já vai vir vídeo pancada De GTA RP Segura Que vai ter bastante vídeo Desse tipo pra vocês mano Até mais